Mas se essa alma foi sugada por um dementador, então o que acontece? Pra onde que essa pessoa vai depois que o corpo físico dela morre? É exatamente isso que a Tyla e agora eu imagino que todos vocês querem saber, não é? Bora abrir o correio coruja porque hoje tem uma pergunta sensacional. Lumos Maximum. E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui. Vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Tá chegando mais um Corujas e Respostas, o quadro onde eu respondo as perguntas sobre o universo mágico de Harry Potter que vocês mandam pra mim. Quer saber como participar? Então presta atenção. Todos os domingos eu abro uma caixinha de perguntas do Corujas e Respostas lá no meu Instagram Stories. É só você enviar sua pergunta ou dúvida por lá. Toda semana eu vou escolher uma ou duas perguntas pra responder em uma única edição do Corujas e Respostas. Então se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá e me segue. Meu arroba é Wizarding Bruno. Não fique de fora do Corujas e Respostas. Mande a sua coruja pra mim. E no Corujas e Respostas de hoje eu vou responder a pergunta que a Talia Barros mandou. Vejam só que pergunta maravilhosa. Para onde um bruxo que teve sua alma sugada pelo dementador vai após a morte? Bom, os dementadores são criaturas mágicas das trevas, classificadas como não-seres. Eles são considerados as criaturas mais vis e repugnantes que habitam o mundo bruxo. Essas criaturas das trevas literalmente se alimentam da felicidade humana e, com isso, elas são capazes de gerar sentimentos de tristeza e desespero em qualquer pessoa que esteja próxima delas. Como Rony Weasley descreveu certa vez, estar diante de apenas um único dementador fazia a pessoa se sentir esquisita, desconfortável, como se nunca mais fosse sentir alegria na vida. O maior e mais terrível poder de um dementador é a sua capacidade de consumir a alma de uma pessoa. E por causa disso, os dementadores eram frequentemente chamados de demônios sugadores de almas. O professor Lupin ensinou para o Harry a respeito desse poder dos dementadores em uma das aulas particulares que o garoto estava recebendo dele para aprender o feitiço do patrono. Quando o Harry perguntou o que tinha por baixo do capuz de um dementador, Lupin respondeu o seguinte. Hum, bem, as únicas pessoas que realmente sabem não estão em condições de nos responder. Veja, o dementador tira o capuz somente para usar sua última arma, a pior. Que é qual? O beijo do dementador, disse Lupin com um sorriso embiesado. Suponho que devam ter algum tipo de boca sob o capuz, porque ferram as mandíbulas na boca da vítima e sugam sua alma. Harry, sem querer, cuspiu um pouco de cerveja amanteigada. Quê? Eles matam? Ah não, disse Lupin. Fazem muito pior. A pessoa pode viver sem alma, sabe? Desde que o cérebro e o coração continuem a trabalhar. Mas perde a consciência do eu, a memória, tudo. Não tem chance alguma de se recuperar. Apenas existe. Como uma concha vazia. E a alma fica para sempre perdida. Então, essa capacidade que o dementador tem de sugar a alma de suas vítimas é conhecida como o beijo do dementador. E era esse o destino que aguardava Sirius Black, por exemplo. Se Harry e Hermione não tivessem voltado no tempo para libertar Sirius lá em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, ele teria sua alma sugada por um dementador, deixando ele completamente sem consciência ou memória. Sirius teria ficado, tal como Lupin descreveu, como uma concha vazia, com a alma perdida literalmente apenas existindo. Esse foi o destino de Bartó Crouch Jr., o falso Moody de Harry Potter e o Cálice de Fogo, o leal servo do Lorde das Trevas. Embora o relato do professor Lupin tenha deixado claro que houve outras vítimas do beijo do dementador, Bartó Crouch Jr. foi o único personagem conhecido do universo mágico de Harry Potter que sofreu esse destino terrível. Não sabemos exatamente quantas ou quem são as outras pessoas que também receberam o beijo do dementador. Agora, até aqui a gente viu apenas o que acontece com um bruxo quando ele recebe o beijo do dementador, ou seja, quando ele tem sua alma sugada pelo dementador. Mas a pergunta da Tyla é bem mais profunda do que isso. O que ela realmente quer saber é pra onde que um bruxo que teve sua alma sugada pelo dementador vai após a morte. Vejam, caso isso não tenha ficado claro ainda, ter sua alma sugada pelo dementador e morrer são duas coisas completamente diferentes. A própria comunidade bruxa considera receber o beijo do dementador algo ainda pior do que a morte. Se vocês quiserem saber mais sobre o que acontece com um bruxo depois que ele morre, é só vocês clicarem nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela. Esse vídeo foi publicado aqui no canal no dia 9 de janeiro de 2023 e nele eu explico detalhadamente pra onde que os bruxos vão depois que eles morrem. Inclusive, eu digo pra onde exatamente Voldemort foi depois que ele morreu. E nesse vídeo aqui, eu vou acabar dizendo isso também, mas aqui eu vou tentar dar uma resumida em tudo. Então, olha só, agora nós vamos mergulhar fundo na vida após a morte dentro do universo mágico de Harry Potter. Pra gente conseguir responder a pergunta da Tayla de forma completa, a gente vai precisar entender o significado de algumas coisas antes. Como, por exemplo, pra onde vão os bruxos depois que morrem? O que é o limbo? E qual é o conceito de alma em Harry Potter? Então, em alguns momentos pode parecer que a gente tá se distanciando da pergunta da Tayla. Mas no fim, quando a gente voltar a pergunta dela, tudo vai fazer sentido. Me acompanhem, porque a jornada que a gente vai fazer agora vai ser muito empolgante. Bora lá? Mas antes, deixa eu fazer uma pequena pausa aqui pra falar com vocês sobre o Valeu Demais. O Valeu Demais é como o superchat das lives, só que pra vídeos como esse aqui. Com o Valeu Demais, vocês fazem uma contribuição extra pro canal, além de garantir que o seu comentário será respondido. Quer dar uma força extra pro Wizarding Bruno? Então, comenta nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo do canal usando o Valeu Demais. Bem, a morte é um assunto recorrente em Harry Potter e a relação entre a vida e a morte é tratada como uma área cinzenta. Ou seja, os bruxos não compreendem perfeitamente a morte e o que exatamente acontece do outro lado do véu. E é por isso que a morte é estudada há vários e vários anos no Departamento de Mistérios do Ministério da Magia. Porém, os bruxos têm sim algum conhecimento sobre a morte. E eu imagino que esse conhecimento seja fruto justamente desses vários anos de estudo sobre o assunto no Departamento de Mistérios. No universo mágico de Harry Potter, a morte não é uma coisa absoluta. Ou seja, a morte não é o fim de tudo. E isso fica absolutamente claro desde o primeiro livro da saga, quando nós lemos a seguinte frase de Alvo Dumbledore. Afinal, para a mente bem estruturada, a morte é apenas a grande aventura seguinte. Então, em Harry Potter, a existência da vida após a morte é comprovada e reforçada por elementos, fatos e até artefatos que a gente vê no decorrer da saga. A gente consegue ver, em alguns momentos, que de fato existem canais de comunicação abertos entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. O véu da Câmara da Morte, que a gente vê em Harry Potter e a Ordem da Fênix, e a Pedra da Ressurreição, são ótimos exemplos disso. Se vocês se recordarem bem em Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando a armada de Dumbledore está na presença do véu, que é considerado uma espécie de portal entre o mundo dos vivos e o dos mortos, Harry e Luna ouvem vozes vindas de dentro do véu. Essas eram as vozes daqueles que tinham morrido. Era exatamente esse véu que era estudado meticulosamente pelos inomináveis do Departamento de Mistérios, com o objetivo de entender melhor o fenômeno da morte. Já em Relíquias da Morte, antes de se oferecer voluntariamente para morrer na Floresta Proibida, Harry vê seus entes queridos pelo poder da Pedra da Ressurreição. Agora, tenham em mente que o nosso foco aqui é o beijo do Dementador, e como que essa criatura consegue sugar a alma de uma pessoa, deixando o corpo dela completamente vazio. Então, continuem com isso em mente enquanto a gente analisa mais alguns conceitos importantes, como o conceito de alma, por exemplo. A crença geral dos bruxos é que a alma é a parte imaterial de um ser que é mantida para viver após a morte, e bruxos e bruxas procuram descobrir a natureza da alma e o seu papel particular na magia. De acordo com Alvo Dumbledore, a adulteração da alma, por exemplo, era uma das violações mais graves às leis da magia. A alma é o senso de identidade de um indivíduo que vive dentro do corpo material. É nela que as memórias são armazenadas, e é nela que reside a consciência e a individualidade de cada um. Em outras palavras, de acordo com a maneira que o universo mágico de Harry Potter foi estabelecido, a própria pessoa que você é se encontra dentro da alma. Agora dá pra entender por que o beijo do Dementador é considerado algo tão horrível, né? Em Harry Potter, o corpo humano é apenas uma casca, ou, nas palavras do professor Lupin, uma concha. É um recipiente que apenas transporta a nossa força vital interior, ou seja, a alma. E a alma vive pra sempre. Ela é imortal. Portanto, a não ser que uma pessoa tenha uma existência particularmente amaldiçoada, como Voldemort, por exemplo, a alma não é afetada pela morte, e, consequentemente, a saída do mundo mortal. Ela permanece pura. Em Harry Potter e as Helíquias da Morte, Hermione explicou isso pra Harry e Rony quando ela disse o seguinte. Vejam, se eu apanhasse uma espada neste minuto e traspassasse você, eu não danificaria sua alma. Seja o que for que aconteça ao seu corpo, sua alma continuará ilesa. E é por isso que fazer uma única horcrux que seja é considerado a arte das trevas mais hedionda de todas. Porque além de ser necessário matar alguém, esse tipo de magia danifica ou parte a alma. E como já vimos, isso é uma violação das leis da natureza. Vejam, nem mesmo a morte pode afetar a alma. Mas a magia das trevas conhecida como horcrux pode. Essa arte das trevas interage com a alma como se ela fosse algo inferior. Isso porque a alma, que já é imortal, agora começa a ser utilizada como apenas um meio pra atingir a imortalidade de um corpo físico que, pelas leis da natureza, é fadado a morrer. Olha só o que aconteceu com a alma do Voldemort, por exemplo. Ela foi repartida tantas vezes que suas partes foram se perdendo, se quebrando, até se tornarem uma sombra do que deveriam ser. Completamente mutiladas, machucadas e em um estado de total agonia. E aí, quando a gente tá falando sobre o que acontece com os bruxos depois que eles morrem, é muito importante também entender o conceito de limbo dentro do universo mágico de Harry Potter. O limbo é um estado que existe entre a vida e a morte. Esse estado parece acontecer dentro da mente da pessoa, o que torna ele real e surreal ao mesmo tempo. Em julho de 2007, durante um evento com a editora Bloomsbury, a autora J.K. Rowling confirmou a existência do limbo no universo mágico de Harry Potter ao falar sobre o encontro de Harry e Dumbledore, um lugar que, pra Harry, se parecia com a estação King's Cross. Durante esse encontro, Dumbledore revela pra Harry que, na verdade, o garoto ainda não tava morto. O velho bruxo diz que Harry tinha diante dele duas opções. Vejam só, a compreensão do que aconteceria a seguir foi pouco a pouco se consolidando em Harry, nesses longos minutos, como a neve caindo suavemente. Tenho que voltar, não é? Isto depende de você. Tenho opção? Ah, sim. Dumbledore sorriu. Estamos em King's Cross. Não foi o que você disse? Acho que se decidir não voltar, você poderia, digamos, tomar um trem. E aonde ele me levaria? Em frente, respondeu Dumbledore com simplicidade. Ou seja, por causa de todos os motivos especiais que nós já sabemos e que eu não vou repetir aqui nesse vídeo, quando Harry esteve no limbo, ele teve a opção de escolher dois caminhos. Um, retornar ao mundo dos viventes. Ou dois, metaforicamente escolher tomar um trem e seguir viagem para o que seria a sua vida após a morte. Todos nós sabemos o que o Harry escolheu no fim das contas, né? Então, de maneira bem resumida e sem me aprofundar muito, depois que os bruxos morrem, eles podem ter três destinos. Um, eles podem escolher retornar como fantasmas. E se vocês quiserem saber mais sobre como que isso acontece, é só clicar nesse vídeo aqui que está aparecendo na tela. Dois, eles podem seguir em frente para o próximo estágio de sua existência, ou seja, para a vida eterna. E nós não temos muita informação canônica sobre como seria esse estágio da existência, essa vida depois da morte. Ou três, eles podem permanecer para sempre no limbo, tal como aconteceu com o Voldemort. Não, os retratos mágicos que nós vemos nos livros e nos filmes não são destinos pós-morte. Eu não vou falar sobre eles aqui, mas eu prometo que eu vou fazer um vídeo só para explicar o que exatamente eram esses retratos mágicos de bruxos e bruxas. E como que eles conseguiam até dar instruções para as pessoas, como a gente vê o retrato de Dumbledore fazer, por exemplo. Agora, voltando a falar sobre o Voldemort, foi por causa de suas várias violações às leis naturais da magia que ele foi forçado a permanecer para sempre no limbo. Vejam só, a alma quebrada e mutilada de Voldemort foi forçada a existir numa forma atrofiada, semelhante ao que Harry viu quando ele mesmo foi até o limbo, um lugar que, para ele, se parecia com o King's Cross. Voldemort foi incapaz de seguir em frente ou de retornar como um fantasma. Ele permaneceu no limbo para sempre, sem ter qualquer chance de consertar sua alma ou de ser ajudado por alguém de alguma forma. Esse foi o fim terrível e atormentador que Voldemort teve. Mas assim, embora a vida após a morte seja um fato em Harry Potter, como eu disse antes, não existem informações canônicas sobre como exatamente é a vida para aqueles bruxos que decidem prosseguir para o seu próximo estágio de existência. O conceito de vida eterna não é muito bem definido em Harry Potter. Na verdade, esse é um conceito meio abstrato. Mas o que fica claro é que a vida eterna é o melhor lugar que uma pessoa pode ir depois de morrer. O conceito de inferno também é conhecido entre os bruxos. Isso fica claro quando Neville responde para o Voldemort que ele só se uniria ao bruxo das trevas se o inferno congelasse. Agora, falando sobre a vida eterna, e aqui é uma suposição minha, Eu acredito que nesse lugar a alma vive em um estado de purificação total, um local onde estão todas as outras almas que prosseguiram para o próximo estágio da vida, um local onde as almas são liberadas do ciclo da morte e renascimento. Mas enfim, agora que a gente já viu todos esses conceitos, eu acho que a gente pode voltar definitivamente para a pergunta que a Tayla fez. Para onde um bruxo que teve sua alma sugada pelo dementador vai após a morte? Bem, como o professor Lupin disse, depois que uma pessoa tem a alma sugada pelo beijo do dementador, o corpo dela continua a viver sem a alma, desde que o cérebro e o coração continuem a funcionar. Então, o corpo físico da pessoa não vai a lugar algum. Esse corpo continua na Terra, completamente vazio, sem consciência, sem memória, um corpo apenas existindo, e de acordo com o Lupin, esse é um estado do qual não se tem recuperação. Só que assim, eventualmente, como acontece com todos, seja por causas naturais ou qualquer outro motivo, o coração e o cérebro naturalmente vão parar de funcionar e o corpo da pessoa vai morrer. E aí, quando alguém que recebeu o beijo do dementador chegar nesse estágio, o que acontece? Porque vejam, qualquer que seja o destino de um bruxo depois da morte, é a alma desse bruxo que tem esse destino. Porque, como a gente viu, é a alma que é imortal. E é ela que recebe ou que pode receber os três destinos que nós mencionamos anteriormente. Mas se essa alma foi sugada por um dementador, então o que acontece? Pra onde que essa pessoa vai depois que o corpo físico dela morre? É exatamente isso que a Tayla e agora eu imagino que todos vocês querem saber, não é? Bem, canonicamente falando, essa pergunta não tem resposta. Isso não foi revelado pela autora ou pela equipe dela. Porém, eu não vou deixar vocês e a Tayla sem resposta, porque obviamente que eu tenho teorias a esse respeito. Então, a partir desse ponto, eu vou dizer o que eu acho sobre qual é o destino pós-morte do bruxo ou bruxa que tem sua alma sugada pelo beijo de um dementador. Vejam, pra mim existem duas teorias. Teoria número 1. Quando um bruxo ou bruxa tem a sua alma sugada por um dementador, essa alma simplesmente vai enfraquecendo dentro dele até ela ser totalmente consumida pela criatura das trevas e desaparecer por completo. E isso explicaria o porquê de o professor Lupin ter dito ao Harry que uma alma sugada por um dementador fica perdida pra sempre e que não é possível se recuperar dos danos causados pelo beijo de um dementador. Então, se essa teoria estiver correta, dessa forma, todos os bruxos e bruxas que tiveram suas almas sugadas por um dementador simplesmente não teriam vida após a morte, porque a alma deles já não existe mais. Teoria número 2. Ao invés da alma ser completamente consumida pelo dementador, na verdade, essa alma fica aprisionada dentro da criatura das trevas. E como nós já discutimos aqui nesse vídeo, no universo mágico de Harry Potter, a alma é o senso de identidade de um indivíduo, ou seja, a própria pessoa que um bruxo ou bruxa é se encontra dentro da alma. Então, nesse sentido, a pessoa estaria forçada a permanecer presa dentro de um dementador, assim como Voldemort foi forçado a ficar preso dentro do limbo. Imagina só o quão horrível deve ser permanecer dentro de uma criatura repugnante como um dementador. Sendo assim, o interior do dementador seria uma espécie de dimensão tal como o limbo, na qual a alma permanece em tormento, incapaz de passar adiante e ganhar o conforto da morte. Nesse caso, talvez as almas que foram presas em um mesmo dementador até consigam interagir umas com as outras. Agora, se essa teoria estiver correta e não a primeira, então a gente precisa analisar o seguinte. Voldemort foi condenado a ficar no limbo pra sempre. Mas, no caso do bruxo ou bruxa que teve sua alma sugada pelo dementador, talvez ainda haja uma pequenina esperança de sair de dentro de um dementador. Vejam só o que a autora J.K. Rowling disse sobre os dementadores em um evento de webchat em parceria com a editora Bloomsbury em julho de 2007. Você não pode destruir dementadores, embora possa limitar seu número se erradicar as condições nas quais eles se multiplicam, ou seja, desespero e degradação. Bem, dementadores não podem ser destruídos, não há nenhum feitiço que realmente mate um dementador. O patrono pode espantá-los, mandá-los pra longe, mas não destruí-los. Nem mesmo a maldição da morte seria capaz de matar um dementador. Mas isso não significa necessariamente que um dementador não possa morrer. Olha só, se eles literalmente se alimentam da felicidade humana, então, se eles fossem privados desse alimento, eu imagino que eles pudessem definhar assim como eles são capazes de se desenvolver. Então, embora não seja possível destruir um dementador diretamente, como disse a própria autora, é possível conter o desenvolvimento e reprodução deles acabando com as condições nas quais eles se multiplicam, ou seja, desespero e degradação. Então, tendo isso em mente, eu consigo imaginar que um dementador possa morrer de forma natural por falta de suprimentos, por não conseguir se alimentar direito. E se for esse o caso, é possível que a alma presa dentro de um dementador pudesse retornar ao seu corpo original se esse corpo ainda estiver vivo, ou se o corpo estiver morto. A alma seria libertada para seguir o seu curso natural de existência pós-morte. Mas a pergunta que fica é, se um dementador pode mesmo morrer de causas naturais, então, com que frequência morre um dementador? E pensando de maneira individual, qual é a probabilidade de justo aquele dementador que sugou a alma de um bruxo específico morrer? Tipo, se eu tivesse a alma sugada por um dementador, qual seria a probabilidade daquele exato dementador morrer? E se isso acontecer, quantos anos isso levaria? Eu acredito que as chances de algo assim acontecer seriam minúsculas. Só de pensar nisso eu já fico maluco. Então, independente de qual teoria esteja correta, ou mesmo que as duas estejam igualmente erradas, o fato é que agora dá para entender melhor o porquê de a comunidade mágica acreditar que receber o beijo do dementador é pior do que a própria morte. E com isso, a gente encerra mais uma edição do Corujas e Respostas. Espero que vocês e a Thalia tenham curtido a resposta. A essa altura, vocês já sabem que podem se tornar membros da Ordem do Patrono, o clube de membros aqui do Wizarding Bruno. Por apenas R$ 6,99 por mês, vocês passam a ter acesso a uma série de benefícios exclusivos. Façam como essa galerinha aqui da tela de membros do canal e apoiem ainda mais o Wizarding Bruno. Sejam membros da Ordem do Patrono. E não se esqueçam de acompanhar a live do Conselho Ancestral todas as terças-feiras, às 19h, horário de Brasília. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui! Aqui é o Nox. Aqui é o Nox. Aqui é o Nox.